. 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 Só pra suportar a dor de alguém que se vai Entender os planos que preparam pra nós Porque nossa limitação nos permite apenas enxergar Aquilo que nos cerca, se oferece a valor E já não podes ver, livramento que o Senhor Sempre tem pra tirar, sei nem mesmo tem que ver Só precisa nele acreditar, pois ele luta por você Também me senti assim e prossegui Parece impossível Quando a dor te atingir e apenas desistir Se torna a opção melhor Permaneça um pouco mais Que ao fim da noite vai Brilhar de novo a luz do sol Pai que Senhor Tamo juntão, banda ligação Estilo é diferente, mas tamo na mesma missão Pagode, sertanejo, rap, pop, rock ou reggae O ritmo é só um detalhe, moleque O importante é a palavra do Deus que restaura O Deus que é Deus e tá com nós até debaixo d'água Deus é Deus Nas horas de alegria ele é Deus Deus é Deus Na dor e na angústia ele é Deus Quando a dor te atingir Deus é Deus, não importa o que aconteceu Deus é Deus e mesmo na prova já entendeu Eu permaneço pouco mais Permaneça na fé, permaneça na fé, permaneça na fé Que a fé não falha, rapaz Também me senti assim e prossegui Parece impossível Quando parece impossível, prossegui Deus age Faz milagre, transforma sua amargura em felicidade A paz que o mundo dá A paz que arma, a hot valer, carro blindado, não pode te dar Quando a dor te atingir Como se fosse um projétil atingindo você Colete a prova, te bala, não vai te proteger Permaneça um pouco mais Mesmo que a dor quiser te dominar Não se esqueça, erga a cabeça e permaneça na fé Deus é mais Também me senti assim e prossegui Parece impossível Quando a dor te atingir E apenas desistir Se torna opção melhor Não se esqueça, erga a cabeça e permaneça na fé Permaneça um pouco mais E até o fim da noite vai Brilhar de novo a luz do sol Sempre vai brilhar É, 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 é Legenda por Sônia Ruberti